Jornal da Manhã. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, aqui na noventa e dois, nove oito quatro quatro um, zero zero dez, cê manda o atos pro Maninho, pra participar do Manos Radio Show, e eu tenho um convitaço pra você, que é fã de cerveja artesanal, não vai perder essa, o segundo encontro de cervejas artesanais do Nações Shopping, então, as melhores cervejarias de Criciúma e região, reunidas no evento único, tá bom? Cê vai curtir rótulos maravilhosos, deliciosos, muita cerveja boa, tem encontro de moto, diversão e muito rock, ou seja, tudo que nós gosta, tá bom? Atrações com a banda Zinu hoje, no sábado e Lady Edai, pra encerrar o domingo muito bem, cê é nosso convidado, dias dezesseis, dezessete, setembro, semana que vem, tá bom? A partir do meio dia, no Nações Shopping, entrada gratuita, e se beber, não dirija, belezaça, falar em dirigir, cara, hoje eu vou transformar o Manos Radio Show no Turbo, né? Porque os caras que tão aqui manjam muito, de carros, motores, principalmente, tudo que cê imagina, paixões, muitas paixões, eu tenho prazer de receber o Rogério Silveira, ele que é diretor comercial da Mepel, e o Jean Boing, é isso? Gerente comercial, senhores, que prazer recebê-los aqui, tranquilo? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, mano, boa tarde, telespectadores, o prazer é todo nosso, com certeza. Chegou aqui, eu já tô te pedindo coisa, né? Eu já quero uma jaqueta da Mepel, né? Exato, exato. E eu já tô me prometendo. A Laura me prometeu, agora é dois, né? Agora é pai e filho me prometendo, agora vai ter que vir. Agora é uma promessa dupla. Ô Rogério, cê, cê é um sócio, os fundadores, é isso da Mepel? Sim, um dos fundadores. Cê e seu irmão, vocês dois juntos? Isso. Na verdade, o Paulo começou a empresa aqui em churro, né? Ele começou antes. Ele começou, eu tinha outro ramo. Tá. E aí o meu ramo começou a ficar meio ruim. Mas era o que o teu ramo? O que que era? Eu era açougueiro. Açougueiro? É. É mesmo, cara? Isso. Por isso que então, paixão, por isso que a paixão por. É, paixão, continuo com a paixão por gado, né? Gado e cavalo. Mas a paixão a gente deixa de lado e o ganha pão, né? É a Mepel, lógico. Aí entra aí só um sócio. Tá, mas cê ficou muito tempo açougueiro? Sim, sim, eu nasci no açougue, né? Praticamente. Nasci no açougue e vivi ali até os trinta anos, né? Atuando. Tá, mas isso fora? Fora, 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 lá na divisa do Rio Grande do Sul. Ah, caramba. Né? Atuando, nós tínhamos dois picadouros na época, né? E um abatedouro. Então, o picadouro, o que que é? Você é o açougue mesmo onde tu faz a. Você desmancha a carcaça. Desmancha a carcaça e e vende direto ao consumidor. Matadora ou? E o matadora era lá onde tu abatia, fazia o abate e tal. Tá, quantos animais cê abateu na tua vida já? Perdeu a conta? Ah, não tem como. Já. Não tem como contar, né? Deu a conta, né? Mas era um outro mundo, né? Era uma relação diferente. Totalmente. Aí a gente brinca que passamos de um tipo de graxa animal pra uma graxa industrial, uma graxa. Trocou, trocou. É, fabricante. Tocou o tipo de número. Isso em noventa, né? Eu entrei de sócio com ele. Mas foi tranquila essa relação com o seu irmão? Sem, vamos embora, Paulo é de boa. Estamos com trinta e quatro anos de empresa. Tá, mas um. Não, mas vem cá, o Paulo, o Paulo ama carros, você ama bois e cavalos, é isso? Não, não, o Paulo ama carro velho. Ah, não, brinca, Deus diga, ele tá me ouvindo lá, vai passar mensagem já aqui, ó. Ele é uma carro antiga. É tu que tá falando, né? E eu gosto de carro zero, quem tem o cheirinho de zero. A diferença é essa, então. Só essa. Tá. Também amo carro. Também de boa. Eu sou mais, eu sou mais picapeira, eu gosto de caminhonete. Tá, eu sou mais picapeira. Até pelo meu esporte, né? Mas como é que foi essa vinda aí com o Paulo? Ele te chamou ou foi você naturalmente? Falou, Paulo, não, vamos lá, preciso estar junto contigo. Não, na verdade, esse cara eu sei vendedor na região da colônia. Tá. E eu e eu morava na colônia, eu comecei a fazer essa parte, né? Atendendo a agricultura e vendendo lubrificante de agricultura. Tem os tratores, né? Tá. O agronegócio. É um lubrificante diferente do 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 carro convencional ou é parecido? Não, 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 é só o o caso, no caso, no agronegócio seria o turbo diesel. Tá. Né? Parte para a área diesel. Tá. E o automóvel só. É o nosso normal. É, é o normal. Tá. Então eu vendia nessa área. Aí trabalhando com o vendedor, o sócio dele tava assim meio querendo parar e aí eu disse, ó, quem sabe entramos, né? Eu tô parando com açougue, não tem mais como. Não dá uma mão. E aí entramos de sócio e aí daí pra frente, graças a Deus. Só sucesso. Só sucesso, trinta e quatro anos de existência, né? Tá trinta e quatro juntos, cara? Trinta e quatro anos juntos. Caraca, mano. E agora os filhos agregaram conosco, né? Tá. Graças a Deus. Essa, essa transição toda, ô Rogério, foi natural? Natural. Você com o Paulo, depois os filhos vêm. Porque pô, a empresa familiar, ela sempre tem, né? Uma rusga pra ser ajustada, porque. Sim. Pô, cê sai da empresa, cê vai jantar com a sua filha, quer dizer, cê tá com o teu irmão fazendo churrasco. Exato. Cê tem que dividir, né? Pô, peraí, calma, aqui é, é família, como é que faz isso, cara? A gente é muito profissional dentro da empresa, é lógico, né? É o profissionalismo sempre na frente e fora da empresa a gente é uma família, nós somos uma família muito unida, sabe? Adoramos um violão e uma cantoria, né? Um churrasquinho, um pacalzinho, é? Então é excelente, é tudo bem, a gente tem a dificuldade de uma empresa com a dificuldade de uma família de administração, normal, né? Tem os dia a dia, mas a gente administra muito bem tudo isso. Mas nunca saíram de bico? Porque eu falo porque eu trabalhei cinco anos com meu pai, eu sempre falo isso, né? Meu pai e muitas vezes eu mandava no meu pai, né? Iraquia da empresa, isso era um problema, Rogério, barra, é um problema. É. Mandaram pro pai, que a gente trabalhava pra um terceiro, né? Nós éramos colaboradores juntos e poxa, foi, era maravilhoso trabalhar com meu pai, mas tinha, é, você ia pra casa, eu continuava filho dele. Exato. É, lá ele manda, né? Mas a gente sempre administrou muito bem, é, é, seguinte, cada um tem o seu setor, né? Ele cuida da área financeira. Tá. Eu cuido da área comercial. Tá. A gente sempre discute juntos, né? Troca ideias de como administrar, o que fazer, né? Nunca se toma uma atitude sozinho, sempre apoio um com o outro e hoje com o nosso suporte que é o Jean, né? O Jean tá aí então, gente comercial. É, o Jean, nosso gente comercial. Quanto tempo te me pê, o Jean? Treze anos vai fazer agora. Então tem história também. Já tem história, já faz parte da história, né? Não, já pode tomar umas decisões, algum, uma, outra, ele já toma sozinho. Não, ele, é o meu braço direito hoje, né? Hoje eu posso dizer assim, mano, que é o meu braço direito. Eu faço, eu cuido das compras, mas o Jean tá me auxiliando toda a vida. Tá, mas quando você fala de compra, são quantos mil, mil itens que cê tem que comprar, bom? Ah, são uns três mil itens. Três mil itens, é. É o mundo, agora sim, se a gente pegar a Mepel, sei lá, nos últimos cinco anos, principalmente nos últimos dois, vocês evoluíram muito, vocês mudaram muito. A Mepel, né? Se apresenta pro mercado de maneiras diferentes do que se apresentou nessa, nessa tradição aí de trinta anos, como é que foi essa evolução? Bom, vamos, vamos, vamos dizer assim, ó, nós éramos só atacadistas, né? E por ideia do Jean, muita insistência. Ah, é, o Jean que teve. Jean, teve essa ideia, vamos, vamos explorar esse espaço, né, Jean? É, eu, é que aquele, a história do santo, o santo de casa não faz milagre. Tá. E quando eu peguei a gerência, eu queria focar em Criciúma, porque eu não via muita venda em Criciúma. Daí onde entrou o vendedor, que é o João, né? E eu fui junto com ele, disse, vamos, vamos botar, vamos, vamos fazer e Criciúma a gente não conseguia desenvolver a guf. Tá. A guf, parecia que o povo que não conhecia, não, não é que não conhecia, é que é o que parece que gosta de comprar de longe. Ah. É, o famoso, tá. Não gosta de comprar dos parceiros perto. Daí um dia eu cheguei meio bravo na sala do Rogério do Paulo e disse, ó, esse espaço aí nós devia era bem no centro de Criciúma, era o nosso estoque ali, né? Vamos fazer um alto center, mas botamos só um, um elevacar no cantinho ali, vamos botar, trocar óleo, vamos botar só a mais tímido assim. É. Vamos começar. É, daí o Paulo, Paulo disse, não, então vamos, vamos, vamos olhar. Daí contrataram, chamaram um engenheiro bom lá, um arquiteto, na verdade, e apresentaram uma coisa que até eu disse, não, vamos fazer, vamos fazer. Não era bem isso. Nossa, ficou muito top, né? Eu, eu, eu fui, eu sou de uma opinião, mano, assim, ó, se é pra tu fazer, vamos fazer bem feito, vamos impactar, vamos criar um ambiente assim que todo mundo chegue e diga, gostei. É, né? Gostei. E quando tu diz, eu gostei, eu vou dizer pra ti, pra ele, pro outro, pra todo mundo que eu gostei, vai trazer, né? Eu, eu vejo hoje, escuto relatos de clientes que dizem assim, ah, o cara me disse, não, vai lá na Mepel, o alto centro de Dias é top. É, mais ou menos nem faz, né, Rogério? É. Você pode fazer mais ou menos, não, não entra, né? Vamos impactar, vamos impactar, né? Vamos fazer pra, pra mostrar aquilo que a gente tem pra apresentar pro nosso cliente, qualidade, confiança, né? Um serviço honesto, sério. Mas essa aceitação, por exemplo, do, do, quando começou com o alto centro, né? Com a troca de óleo, é, foi, foi, foi imediata, porque cê tem uma construção de marca, né? Por mais que cê tenha trinta anos de história, cê tinha trinta anos com uma expertise. De atacar. É, um atacar, atendimento de público ali, tete a tete, reclamação, cliente, ali cê muda, né? Porque a coisa mais importante do mundo é o carro do cara. Hum. Pra ele é aquele momento que ele tá ali. É, nós, como nós sempre tivemos a loja, um atendimento na loja, e eu sempre priorizei muito uma fala de que o cliente é o patrimônio da empresa. Então, a gente sempre priorizou pra um atendimento muito bom. Então, a gente já tinha, sim, esse conhecimento. Eu venho de um conhecimento de atender no balcão. Pois é, balcão. Desde os catorze anos de idade, né? E gosto do balcão, gosto do atendimento ao público. Aí, nós só juntamos aí um alto centro e aí, tu tens o atendimento de mão de obra, né? A gente qualificou o pessoal, buscou pessoas qualificadas, pessoas com vontade de servir, né? E foi tranquilo, foi uma transição excelente. Foi tranquilo. Continuamos com o atacado, lógico, né? Isso reforçou o atacado? Não. Quer dizer, não reforçou de nenhuma maneira, assim, não? Não. Não mudou, ó. Até deu uma... É, eu acho que deu uma freada, mas já já começou a normalizar. Mas por quê? Porque dividiu a força, cê acha? Dá aquela dividida. É, porque Criciúma daí, no final das contas, quem já não comprava, quem comprava pouco já comprou menos, porque daí ficou meio queimada. Ah, entendi. Mas é que o próprio culpado foi os clientes, né? Na na região. E a gente queria uma coisa boa pra Criciúma, porque eu viajo o estado inteiro e eu não vejo uma troca de óleo nem parecida, assim, sabe? Uma troca ficou muito, muito top. Aí os caras tão até querendo foto toda vez pra fazer igual, pra 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 conversar como é que ficou, como é que fez, como é que foi aquilo. E ficou uma coisa muito top mesmo. E eu já fui em bastante troca de óleo, tá? Eu vi, eu vi, tem um, tem um bar, cara, tem um senhor que eu sigo na, na, eu não sei o nome dele, não me lembro, eu sigo os vídeos dele de carro que eu acho genial, cara. E ele tá com o Bola e o Carioca falando sobre óleo. Eles tão falando sobre óleo, tá, no no Ticaracatica, lá, pô, tem, sei lá, vinte milhões de views e ele fala da cor do óleo, né? Que tem uma grande mentira em volta disso, que que a gente se engana muito. Se engana. Como é que funciona isso, cara? É, hoje a cor do lubrificante depende muito da onde vem o básico, né? Hoje o básico, tem básico que chega a ser transparente. O básico que cê fala o que que é? O básico é o princípio do lubrificante. É a base dele. É a base dele, é onde começa tudo, depois mistura com com aditivos, com MIV, que é um produtos que se eu falar aqui a pessoa não vai entender muito, mas vamos dizer que vamos botar aí uma, é uma, é uma cerveja que a base é o lúpulo. Tá, beleza. Que o pessoal vai entender mais e o resto. Agora pronto, os bêbados gente. É, então. E o resto é aditivações, que vai, pode ser que mudam as cores, mas a cor no final é corante. Mas, por exemplo, eu sei que o horário de, o momento de trocar o óleo do meu carro, pela cor do óleo, ou isso não tem nada a ver a mentira? Não, tem nada a ver. É uma mentira isso? Não, isso é. Isso é a, é a fabricante do motor que vai determinar. Se ela disse pra ti que ela, que aquele óleo que se tu usar o óleo certo, né? Tá. Pro motor tá usando óleo certo, filtro certo, é pra dez mil quilômetros um ano. Então, dez mil quilômetros um ano, o óleo pode tá limpinho, zero, mas troca. Mais troca, né? Porque às vezes a aditivação dele saiu, a força dele saiu, entendeu? A força de limpeza, a força de anti-espumante, toda essa linha, sabe? Mas tem uma coisa, eu falei, eu falei pra, eu falei pra, eu trabalhei com o pneu muito tempo e eu falei pra, pra Laura aqui pro pessoal, né? Se tem duas coisas que você não brinca, né? Sistema de freio do teu carro, pneu e óleo, né cara? Óleo bicho. Tranca o motor. Não, não, não arrega pro óleo porque é barato demais, né? Você faz a manutenção. É a manutenção mais barata que tem. E depois, não, e depois ela fica mais cara, né? E assim, ó. É a maior dor de cabeça que tu vai ter no futuro se tu não fizer a manutenção. Tá, mas olha aqui, vamos lá, mulher, por exemplo, mulher, cara, mulher não olha o óleo. Mulher não sabe nem, nem sabe que tem óleo no motor. Mas vou te falar, tá? Como é que tá isso aí? Ultimamente eu vejo as mulheres cuidando mais dessa parte do que elas estão mais preocupadas, não quer dizer que elas cuidam, né? Então, elas estão preocupadas em vez. O problema hoje é pedir pra qualquer um olhar, pedir pra qualquer um completar o óleo, não botar o óleo certo, esse é um grande problema. Tá, mas vamos lá, agora que você me ajuda, vocês vão me ajudar a desmistificar isso, então, é isso que eu quero saber, né? Completa ou não completa o óleo? Eu posso completar? Por exemplo, vou no posto, né? Aquela coisa, tô sempre no posto ali, só que eu tô com o motor quente, o óleo tá girando no motor, parei pra olhar o óleo, já tem erro aí ou não tem? Já. Como é que funciona? Já, já tem erro. O momento de tu olhar o óleo é o carro no plano e com o motor frio. Frio na garagem, na garagem, na garagem. Isso. O Paulo, como todo bom motorista, o caminhoneiro antigo, ele levantava de manhã cedo, primeira coisa, ia lá, puxava a vareta do motor do caminhão. Tá. Como é que tá o nível? É a hora certa de tu olhar, porque senão tu chega no posto, o motor tá quente, o óleo eleva e tá nas paredes do motor. Tá. Quando tu desliga, ele puxa a vareta, pode tá faltando um litro. Aí tu pede pra completar, o completar não é o problema. Tá. O completar o óleo não é o problema. O problema é tu pedir pra completar com o motor quente, aonde ele tá nas paredes do motor, o óleo não desceu ainda pro cárter, tu pode tá adicionando óleo a mais e o grande problema é tu chegar num posto e o caso, o óleo tá baixo, completa. E o cara vai lá e pega o óleo que ele quer e põe dentro do teu motor. Aí que o bicho pega. Ali é que o bicho pega. Tá. Então a gente sempre aconselha, quando tu vai com o carro em qualquer lugar e que precise completar o motor, pede que o frentista venha olhar o óleo que tem anotadinho na tua plaquetinha ali. Ali, né? Pra que coloque da mesma qualidade. Não precisa ser a mesma marca. Ah, não precisa ser a mesma marca. Mas o API tem que ser o mesmo. O 5W30. O SIE tem que ser o mesmo. Tá, mesmo igual ali. Tudo. As características tem que ser iguais. Tá. Né? Aí não tem problema nenhum. Mas sempre não vai naquela proposta do frentista, parou o carro, seu óleo dá baixo. Então, olha aqui, tem algumas marcas que historicamente baixam um pouquinho de óleo. Baixam mais do que outras, né? Sim. Como é que eu tenho que me ater isso também? Porque isso também é preocupante, né, cara? Tem marca até chique, Aleman, aí que adora comer um óleozinho. É, isso é do carro, né? Hoje tu pega vários carros novos que tá saindo, vou citar nomes aí, os novos compas, a linha Jeep um ponto três turbo, ela ela baixa óleo. Ela baixa óleo. De fábrica. Já é uma característica. É que eles estão tentando resolver. Toyotas antigos, Corolla ali, baixa, normal, então isso aí é uma coisa que sempre tem que tá olhando, tem carro que tu tem que comprar e pesquisar, né? Hoje, graças a Deus, temos YouTube, hoje a pessoa que não pesquisa antes de comprar, né? Fica leiga e não tá comprando alguma coisa sem ver. Tá, mas daí olha só, vamos lá já, daí eu tenho outra questão aí. O filtro do óleo, outra grande, troco ou não troco junto com óleo, todas as vezes, porque tem gente que diz, não, não precisa. Pô, se o óleo é importante, imagina o filtro. Uma piada que eu jogo é a seguinte, tu toma banho, tu troca tua cueca ou tu não troca tua cueca? É a mesma coisa. É, tu vai tá com vinte e cinco por cento do teu lubrificante sujo dentro do filtro ainda. Então, se tu trocou o óleo, tu vai contaminar, vai ficar, tu vai perder dinheiro. Então, é, é um dinheiro jogado no lixo. É barato, não, o cara ia barato. Não, o filtro é a coisa muito barata. São duas prioridades. É, trocou o óleo, troca o filtro, tá? Eu te dou um exemplo de um carro que nós tivemos da Fiat, usamos por uns quinze anos, fizemos quase quatrocentos mil quilômetros. Caraca. E quando entregamos, ele não, o motor tava, tava zero. E passou na mão de todos os funcionários da empresa de vendedores. Teve em todas as regiões, oeste catarinense, Blumenau, eram os vendedores que usavam. Tá. E era um palio, motor Fire. Eu usava sempre o mesmo óleo, a mesma marca, não, como era nosso, nós fizemos o teste. Usamos o Golf, usamos o Montana, usamos o Petrobras, usamos o Shell, usamos o original dele, que era o Petronas. Tá. Sempre o mesmo óleo, né? Sempre da mesma qualidade e trocando sempre o filtro do motor. E o do ar, esse é principal também. O do ar, mas do ar. Tu não precisa ser toda a troca, mas toda troca de óleo, manda olhar o filtro do ar. Eu sou ninguém óleo. Manda o cara analisar o filtro do ar. Ele é o pulmão do motor. Tá. Então, se vai, se ele tá ruim, vai o que? Areia pra dentro do motor. Onde começa a riscar, pistão. E o motor, onde ele faria? Como nós vendemos carro com trezentos e oitenta mil quilômetros, motor intacto, um motor desse com duzentos mil já tava fundido. Por causa do ar, então? Por causa do filtro de ar. Ah. A falta da manutenção no filtro do ar. Não, mas isso aí eu não tinha noção, pô. E é essencial. Filtro do ar, o filtro do ar, que é barato também, né? Pelo amor de Deus, não custa nada, né? Na verdade, carro, quatro filtros toda a vida, né? Do ar, do ar-condicionado, do óleo e do combustível. Tá. Assim, é coisas baratas, né? Mas esses quatro eu troco junto quando troco óleo, por exemplo, a cada dez mil. Vamos dizer que assim, o filtro, o filtro do óleo é toda vez. Tá. Toda vez trocasse o óleo a cada dez mil, conforme o fabricante, tem carro que é com cinco mil, os mais antigos. Filtro, o restante é de analisar, o filtro de combustível é cada vinte, que daí não tem como olhar porque ele é blindado, né? E o restante de ar e de ar-condicionado consegue analisar a olho nu, né? Então, o filtro do combustível é cada vinte, você tá falando? Cada vinte, cada vinte pra ti não ter que trocar bico, ficar trocando vela direto, que daí ele não suja o, não, não suja o motor, né? Um carro zero, um carro zero, o cara diz assim, pô, um carro zero, a bateria dura cinco, seis anos, né? O arranque dura, mas aí o bico é limpinho. Tá. Né? Tá. O filtro do combustível é limpo. Hoje o nosso combustível, infelizmente, no Brasil, existe muito a benzedura, né? Tá. O brasileiro dá, bota uma aguinha lá. Especial, especial brasileiro. São vintezinho, né? Ah, especial Brasil. Então, é fundamental trocar o fio do combustível pelo menos a cada três trocas. Tá. Tu troca aí. Tá. Três trocas de óleo, troca o fio. Troca o fio do combustível. Mas dá um exemplo, custa muito caro o fio de combustível? Nada, nada. Tudo dentro do parâmetro do fio de motor. Nada de. É uma é uma insignificância dentro do valor de um carro. Tá. Vamos supor, é uma insignificância dentro do custo de um abastecimento de um tanque de combustível. Tá. Que é irrisório o valor. Se tu se tu colocar nesse parâmetro não custa. E se tu analisar o custo benefício que tu vai ter com ele, principalmente quem usa bastante o carro, quem fica com bastante tempo o seu carro, né? Porque aí tu vai tá mantendo o teu carro sempre bem cuidado, sem ter um problema futuro, a dor de cabeça. Ô Rogério, mas olha, me explica uma coisa, eu já conversei com muitos vendedores que andam muito com seus carros, né? E muitas vezes sobre teoria, eles falam o seguinte, mano, olha só, o meu carro não dá problema porque eu ando muito. Carro foi feito pra andar. Né? Se tu tem que te preocupar com o carro que fica parado na garagem. Exato. É verdade isso? Tá certo. Tá. Certo. O que que o que que traz de problema, por exemplo, deixar um carro parado? Um carro parado, por exemplo, quando tu usou ele, parou, a a combustão que foi queimada, ela se deposita ali dentro, tá? E ela vai ter que sair. Tá. Aí tu demora muito a ligar ele, isso vai sair, vai pra onde? Vai pros bicos, vai entubir, né? O carro quanto mais tu usa, mais tu faz a manutenção periódica. Tá. Também que é essencial. Porque tu fez bastante quilometragem. Aí aquele negócio, a gente diz, ó, ou tu troca o carro, o óleo do teu carro, com a quilometragem determinada pelo fabricante, ou a cada seis meses. Por quê? Depois de seis meses, todo óleo lubrificante tem detergente. Por que detergente? Pra tirar a fuligem da queima de combustão de dentro do motor. Tá. Então, quando tu põe o óleo, ele tem essa função de lavar o motor também. Tá. E lubrificar. Esse detergente apodrece. Ah. Tá. Quer dizer, característica mesmo. É característica do óleo. Não existe um óleo que detergente não apodrece dentro do motor. Então, tu é obrigado a trocar dentro de um período pra que esse óleo continue lubrificando o motor. Se tu deixou ele, ah, vou só completando. Tá. A vida útil de um motor aí de trezentos, quatrocentos, quinhentos mil quilômetros vai se deteriorar em cem, cento e cinquenta mil quilômetros. Quase pela metade, você acaba diminuindo. É menos que a metade. Menos que a metade. Menos que a metade. E o carro que tem pouco uso é o principal. Entendeu? O carro usa pouco, acho que não precisa trocar. Tá, entendi. Ele fez pouca quilometragem. Imagina, nem ando. A minha esposa tá com um carro de mil e vinte e um com cinco mil quilômetros. É. Um de cruz. Pronto, imagina se eu não fizer as trocas. Tá. Paradinho lá. Parado. Parado. Então, esse é o que é o mais especial, fica parado. É, e também aqueles que o cara trabalha daqui, dá dois quilômetros, ele vai de carro todo dia, só liga, dois quilômetros. Então, o carro não chega nem o óleo a subir direito. Ele nem esquenta esse motor. Não esquenta. Não dá, né? Isso dá, isso danifica demais, demais, demais. Mas, por exemplo, aqui, a Criciúma, a gente não tem filas gigantescas, né? Isso, graças a Deus. Mas, tipo Floripa. Floripa, cê fica com o carro ligado muito tempo numa fila, isso também causa problema ou não? O tá girando. Daí, vai depender do, do, da prefeição dele no arrefecimento, que é a parte da, 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 da arrefecimento do, do, do carro, né? Eu falo que eu morei sete anos lá. É, não lá. É. Passei, quanto tempo, sei lá, quantas horas em fila eu perdi na minha vida, pô. Mas, se tiver com arrefecimento em dia, que seria o aditivo de radiador, que eles falam, né? Tranquilo. No máximo, um disquinho de embreagem, né? Porque o cara não vai, o. É, daí vai do pezinho da. Esse, esse motor é o que não pode passar a quilometragem. Por quê? A maior parte da quilometragem que ele faz é parado. Ah. E ele não tá contabilizando. Mas o motor tá ligado, tá funcionando. Tá, entendi. Mas ele não tá medindo a, a, a quilometragem. Tá, entendi. Mas tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, esse de centro de cidade é o que mais tem que ser cuidado. E esse devia ser. E trocado no período. Então. Cinco mil quilômetros. Qual o maior motor, mano? Manda um salve, olha aqui, ó. A Laurinha mandou pra nós aqui, ó. Mano, um abraço especial pra todo mundo aqui na empresa, tão ouvindo aqui. Conhece a Laura, cê conhece, né? Fiquei conhecendo. O abraço, o, eu, não, eu falava cedo, agora eu esqueci o que ia perguntar, agora vou dar um abraço da Laura aqui. Ó, tô discordando de ti aqui, mano, ó. Deixa eu ver aqui. Mano, discordo, tem carro que precisa ver o óleo com o motor quente. Existe isso? Não. Ou não, não existe? Não tem isso aí? Aí vai pra parte de câmbio. Ah, é outra coisa. Câmbio já tem que olhar quente. Tá. É diferente, né? Câmbio daí cê tem que olhar quente. Isso. Tá, mas o câmbio cê não troca a cada dez mil quilômetros. Não, mas é outro fator que tá acontecendo demais que o pessoal não tá se atendo, por isso que tem muitas casas de câmbio ficando bem ricas, porque. Ah. Principalmente automáticos. É, automáticos, né? Falando de automáticos. O pessoal não tá fazendo a prevenção, hoje tu pega um câmbio CVT de qualquer carro, Toyota, Nissan, hoje a maioria dos carros japoneses vêm com câmbio CVT. Ah. Que é aquele câmbio que tu não sente a troca de marcha, que parece que vai continuamente, esse a cada cinquenta mil tem que tá olhando. Tem que tá olhando? Exato. E daí os antigos aguentava bem, mas. Mas é uma troca tranquila de se fazer a troca do câmbio? É um pouco mais pesada em valores, né? Mas se tu diluir em cinquenta mil quilômetros é barato. Barato demais. E se der um problema, daí fica muito mais barato a prevenção. E também tem que fazer em em uma empresa bem conceituada, como a Mepel Auto Center, né? Tá, vai lá. O mecânico tem que entender, tem que conhecer. Tem casos de quem assim, não fez a manutenção correta, aí chega na hora que é trocar óleo de câmbio, não deve ser substituído mais. Não dá? Porque ele já tá com excesso de limalha dentro da caixa. Tá. Então a troca de óleo vai ocasionar problema na troca da marcha. Caraca. É. Então isso tem que ser analisado. Você tem que entender também pra saber que não é pra fazer. Tem que entender também que daí tu não pode fazer, não deve fazer. Vai causar um prejuízo. Já passou, né? Pode ocasionar um prejuízo pro cliente. Tá. Assunção. Então por isso que tem que se cuidar muito, se fazer essa essa manutenção, permanente, que é da caixa, porque uma caixa de câmbio automática, meu amigo. É, né? Dói, né? Pra começar a mexer é de sete pra cima, de sete mil pra cima. Dói, dói o coração. É. Não, mas eu acho um mecanismo incrível, cara. Você vê o funcionamento de uma caixa de câmbio, é um negócio. É top, top. Ah, eu acho alucinante. O cara que projetou e chegou na naquilo, tipo um eixo diferencial também, eu acho o negócio, eu acho maravilhoso quando você vê aquela tecnologia ali que o cara desenvolveu, né? O próprio motor, né? Mas principalmente uma caixa automática que faz a troca só. É um negócio alucinante, né? É, incrível. Tá, incrível é a Mepel conosco, senhor, só tem que agradecer, prazer ter vocês. Obrigado pelas aulas, né? Eu, eu ganho bastante, eu que ganho mais do que você, se não tem emoção. Eu falo pra todo mundo que eu, ô mano, é, é, quem ganha aqui sou eu, tá? A dica, passa na Mepel, cê vai passar na Mepel, fácil, subindo aqui, Álvaro Catão, né? Isso. Do ladinho aqui, pô, não tem como não ver. Pra quem sobe a esquerda, pra quem desce a direita. Tá, todos os serviços da Mepel, vamos lá, já, resume pra mim, vamos lá. Hoje estamos com pneus, né? Eh, toda a linha de de reparos rápidos, freios, suspensão, troca de correia dentada, toda essa linha e a parte que é o nosso conceito, que é a troca de lubrificante, filtros, lubrificante de câmbio automático. Ah, mas vamos lá, correia dentada, quantos mil quilômetros eu tenho que trocar? Porque é outra puxa também. Fabricantes pra fabricantes. Ah, é? É determinado no. É determinado no teu manual. Tem carro que é quarenta, tem carro que é cento e vinte, agora tem uns carros que se chama banhar, correia banhada a óleo, se tu não botar o óleo certo, o problema é grande também. Aí outra encadida também. É, agora esse fundo rapidinho. Rapidinho, cinquenta, sessenta mil, estoura a correia. É mesmo? Se tu não usar o lubrificante correto pra ele, ele tem um certinho pra ele, cada carro hoje, quando lança de fábrica, tá bem difícil hoje, se a pessoa não for atenta. Tem que saber cada um. E for atrás de, vamos botar picaretas, né? Os turbo um ponto zero, né? É, o turbo um ponto zero. Os turbo um ponto zero são os mais. Eles vêm com umas aprovações. Requer mais cuidado. Tem que ficar ligado. Como é que eu vou dizer assim, a tecnologia foi criando um motor menor, com mais qualidade, mais potência e mais economia. Tá. Com isso exige mais cuidado, maior cuidado. E pra esse cuidado, vai no MP Auto Center. Passa lá. Nós temos a bateria Duracell. Tem tudo, né? Pô. Nós temos também. Não, deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa, a bateria Duracell, cara. Duracell. O cara que inventou aquilo ali pra mim, ele é o maior gênio do mundo. É top, top. É porque a bateria, ela já nasce com com um fator inquestionável, né? De publicidade na tua cabeça. O dia que eu fui lá a primeira vez, eu não tinha visto a primeira vez, eu vi, eu falei, pá, o cara é um gênio, o cara, o cara que inventou uma bateria de carro Duracell, pô. Esse aí, esse aí merece. A minha neta, eu costumo dizer que ela. Ela tem Duracell. Tem a Duracell. Bateria Duracell. Ela tem a Duracell. Ela tem o desligador, nunca descarrega. Tá. Rogério, brigadão, né? Prazer receber vocês. Ah, Jean, prazerasso, obrigado pela aula, tá? Obrigado. O espaço é de vocês, cês tão disponíveis, eu queria uma tu e o Paulo, cês dois juntos agora. Não, com certeza. Irmão, botar irmão junto aqui, eu quero que cês contem, porque daí, cê conta só a tua versão desse. Ah, cê conta a versão que cê quer. Eu quero que ele conte a dele junto. Não certeza. Rogério, obrigado, Jean. Prazerasso receber. Nós que agradecemos, viu? Obrigado a Mepel, ó. Mepel aqui, subiu a Alvaro Catão, tem tudo, vai lá na Mepel que tem tudo, vai ter um café maravilhoso, um lounge incrível, né? E o, ô Jean, eu falei uma coisa também, a Mepel, ela, ela, ela é o shopping do hétero moderno, né? O cara vai lá o cara, o homem, cara, o cara fica, mesmo que cê não quer, cê vai comprar alguma coisa. Tem sempre uma coisinha. Não, cê vai. Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Maravilhoso. Obrigado, Rogério, obrigado, Jean. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Mepel Show. E não esqueça de uma coisa, nesse programa, amamos carros e cuidamos, né? Somos todos humanos.